Nós precisamos entender que Cristo deve estar no centro da nossa vida. Cristo como centro de tudo é que faz toda a diferença. Esse é o princípio de tudo, Cristo. Você faz para Cristo, você olha para Cristo, você adora Cristo, tudo para Cristo, para a honra e a glória de Cristo. E quando nós fazemos tudo girar em torno do Senhor, é quando a nossa vida passa a ter sentido.